Se que não foi coincidência encontrar-me com o cheiro Talvez tudo isso seja o destino E eu quero dormir de novo em teu peito Depois de acordar com teus beijos Descesto sentindo sonhar comigo Sei que logo estaremos No meio desse sorriso travesso Vive comigo Sei que logo estarei É o caminho pra dar que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe Sai lá que eu estou Colado em tuas mãos Escrevi um poema que escrevi com minhas letras Escrevi um mensagem às quatro e quarenta Escrevi umas fotos entrando em Veneza Enquanto estivemos por Fortaleza E assim me recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Alô, gelba, gente Tamo junto, meu bebê Manda um abração pro meu status estourado Arrocha vídeos e mega status E todos meus fã clubes Tamo junto, beijo Descesto sentindo sonhar comigo Sei que pronto estaremos Com os bonitos Esse sorriso travesso Vive comigo Sei que logo estarei Em teu caminho Saiba que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Te vi um poema Que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem As quatro e quarenta Te vi as fotos Andando em beleza E quando estivemos por Fortaleza E assim me recordo Que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado 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 O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado